. 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 Estava abogado? Estava. Estava. Ai, agora está abogado outra vez. Por quê? Já estou. Já? Matou e recortou. Matou e recortou. O que é ele? É Marelo. Ele matou e recortou. Amarelo. Amarelo. Bota no amarelo. Amarelo. Ainda não dá. Foi. Amarelo. 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 E depois pode ser o preto. Teto. O preto é suspeito porque está defendido. Isso faltou. Isso faltou. Isso faltou. Ui, ficou muito defendido. E... E... Não! Não! Ah! Quem... Quem... Mandou primeiro? Primeiro. Hum? Quem é que mandou primeiro a mensagem? Hum? Quem é que mandou primeiro a mensagem? Foi eu. Tu? Foste tu? Não! Não! Oi! Estou a fazer uma coisa. Ai! Quem? É o rosa! Ela admitiu! Rosa! É o rosa! É mentira! É mentira! Mas pronto! O que é que é isto? Para 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 que é que é isto? Ah! É para quicar alguém. Eu posso ir aqui e quicar toda a gente? Ah! Não esquece! Ai! É aqui! Ei! A fenda da ida! Apareceu! É mesmo! Ai! É mesmo! Ai! É mesmo! Vou pôr o skip! Ai! Eu estou indo ali! Já fiz! E você? Outra vez! Já! Ua já! Já! vermelho 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 eu sou eu Veronica não vou Mister não tenho case não vai dar vai correr mal vai vocês não era agora vou acusar porque eu puxo o skip é a lógica deles pode ser esse opa olha ai pode ser tu pronto eu acho que é o branco pronto branco preto 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 branco preto 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 o branco voltou em ti quem é quem é faleceu não era imposto deve ser o branco eu vou apertar o botão aperta que é o branco eu vou apertar o botão eu vou apertar o botão o que é isso é o branco eu vou apertar o botão foi eu ou laranja não sei skip é melhor não é o branco acredita eu não tenho provas é o branco seria injustiço é o branco 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 eu tenho provas tem elderly eu tenho voo quem é a é o branco tem muita coisa é o branco é o branco Vamos lá. Já votaram. É o branco. É o branco e o olho. Era? Era, era, era. Faleceu. Era! Era, era. Amém.